Deus tem trabalhado muito na minha vida, como Deus é maravilhoso. Eu tô indo agora porque eu tenho um encontro marcado com o Pai. Aonde eu me converti, me reconciliei com Jesus Cristo, tenho vivido esse propósito de renúncia, e digo pra vocês, em todos os aspectos da minha vida, quando eu digo todos, é todos. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas, e eu vou voltar mais forte. Porque eu sei que Deus tem cumprido, e vai cumprir os seus propósitos na minha vida, porque eu tenho um chamado. E eu tô pronta pra atender esse chamado. Deixa Deus trabalhar. Até. Deus abençoe. A influenciadora Carol Ehler morreu ontem em São Paulo, aos 36 anos. A informação foi confirmada pelo perfil dela nas redes sociais e em boletim de ocorrência. Influencer e ativista política, trabalhavam no gabinete do deputado estadual paulista, Pablo Mansur. Ele publicou uma nota lamentando a morte dela. Ela caiu do prédio onde morava em Campo Belo, na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado pela polícia civil como suicida. Carol Ehler ganhou notoriedade pela proximidade com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e deputados de direita, como Nicolás Ferreira. Políticos bolsonaristas lamentaram a morte dela. Na noite de ontem, Nicolás publicou nas redes sociais que tentava ligar para Carol, mas ela não atendia. Ela publicou nas redes sociais que havia perdido a guerra e falava em suicida. O posto foi apagado. Nicolás lamentou a morte da influenciadora e escreveu um texto no X, antigo Twitter. Carol Ehler, que era lésbica, anunciou que tinha passado por cura gay no último mês. Ela estava participando de retiros religiosos e disse que havia renunciado à sexualidade. Ela era servidora da EBC, empresa brasileira de comunicação, mas foi exonerada após participar dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Em 2019, Carol Ehler se envolveu em uma polêmica após ser agredida em um quiosque no Rio. Ela estava acompanhada da namorada e disse ter sido vítima de um ataque homofóbico. A polícia, porém, descartou a motivação e disse que foi ela que iniciou a briga. Carol Ehler virou ré por calúnia, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. Carol Ehler era prima de terceiro grau da cantora Kassia Ehler. E antes de ser influenciadora digital, foi promotora de eventos. Se inscreva no canal e deixe nos comentários a sua mensagem para Carol Ehler. Até a próxima!